O Excalibur já vem de uma pesquisa e uma possível nova peça que irá vir no futuro, mas eu resolvi usar já para o workshop porque o Excalibur tem a ver com a espada do rei Arturo, aquela espada que está na pedra que quase ninguém consegue tirar e é dada para a Senhora do Lago. Há toda uma parte esotérica que me interessa e metafórica que tem a ver com uma esperança, com algo que pode trazer uma mudança e pode trazer uma nova perspectiva sobre o mundo e uma nova maneira de estar no mundo. No fundo, é uma metáfora, acima de tudo. Acho que é mesmo só... tem a ver com isso, com uma vontade de trazer à memória das pessoas essas fantasias que podem ser interpretadas de maneiras diferentes, obviamente, mas no fundo para mim tem a ver com uma tentativa de pegarmos em algo um símbolo, um tótem, que sirva como uma alavanca de mudança e de esperança numa altura em que as coisas estão, pelo menos em Portugal e na área da dança e das áreas performativas em geral e na cultura em geral, as coisas não estão fáceis e para o workshop achei que seria uma metáfora interessante de pegar e que poderia suscitar às pessoas essas imagens e essas possibilidades de imaginação e de fantasia. O maior desafio acho que tem a ver com a falta de possibilidades financeiras que as pessoas têm em geral. tenho sentido sempre uma grande adesão às minhas propostas e uma grande vontade das pessoas de se juntarem às coisas, mas também sinto que, às pessoas que eu tenho chegado mais recentemente, essas pessoas em geral têm poucas possibilidades financeiras e às vezes é complicado conseguir ter pessoas suficientes nos workshops e mesmo em espetáculos, eu próprio falo por mim e muitas vezes não posso ir ver coisas porque não tenho dinheiro. acima de tudo é uma questão financeira, é onde eu sinto mais um travão. De resto, eu adoro dar workshops, adoro dar aulas, adoro o convívio com as pessoas e sempre tive ótimas experiências nas coisas que fiz, que fui fazendo e sim, penso que a maior barreira tem sido um problema, uma crise que continua aqui de alguma forma. Então, os participantes podem esperar muitas ferramentas que eu irei partilhar com as pessoas que têm a ver com as práticas que eu tenho vindo a fazer nos meus últimos anos de trabalho e mesmo na vida em geral, partilhas de métodos de pesquisa de movimento, de percepção acima de tudo e que são possíveis de fazer por qualquer pessoa. Ou seja, interessa-me também deselitizar, se for possível dizer essa palavra. e ter essa questão toda da formação da dança só para a dança e de compartimentar demasiado estas coisas, tem sido algo também que no meu trabalho em geral tenho tentado transgredir e tenho tido várias experiências com pessoas de várias áreas e algumas que não têm mesmo nada a ver com arte, que têm imenso interesse em praticar estas coisas e depois utilizar estas ferramentas nas suas vidas, por exemplo, desde pessoas da psicologia, pessoas de artes visuais, por exemplo, ou até enfermeiras. Já tive várias experiências com pessoas de várias outras profissões também e acho que é muito enriquecedor ter um grupo também variado, não invalida que se tivermos só pessoas da dança é interessante na mesma, mas eu gostaria também de lançar este grito de que é possível nós juntarmos de uma forma mais transversal e mais horizontal e penso que um dos workshops que eu fiz há uns anos, por acaso tive esse exemplo de uma psicóloga que esteve lá e que até para ela, para o trabalho dela enquanto psicóloga as coisas que nós fizemos foram muito enriquecedoras e muito interessantes para ela aplicar também, tanto na vida dela como na maneira como poderia tratar as pessoas com quem trabalha, etc, etc, portanto penso que para mim é muito importante também que as pessoas se apercebam que não é necessário ter formação, não é preciso ser profissional nesta área especificamente porque o que eu quero propor também é que sejam práticas de vida e não só práticas de dança, porque eu vejo a dança também como consciência, a dança como tudo e acho que é esse o grande desafio também da Excalibur é isto, é tentar unir as pessoas e tentar fazer com que as pessoas se desprendam dos seus códigos de formatação social e cultural que nós todos temos, não é? e que haja esta partilha, que haja mais humildade entre aspas e que as pessoas estejam à vontade e não, por exemplo, pode ser uma pessoa da dança com 18 anos ao lado de uma pessoa de 60 e tal que trabalha num talho, por exemplo era completamente viável e possível e eu gostava que isso pudesse acontecer mais e mais, porque também tem a ver com todo um sistema, um ecossistema da cultura e da sociedade em geral que vai compartimentando demasiadas pessoas e eu gostava muito de contribuir para misturar um bocado mais, mesclar um bocado mais as coisas é um sonho que eu tenho e vamos ver se é possível e vamos ver se é possível